Mais uma vez, a nossa equipe de reportagem é solicitada pelos moradores dos bairros aqui de Rolim de Moura. Nós estamos agora em uma avenida que leva o nome da cidade, a Avenida Rolim de Moura. Mas, infelizmente, os moradores reclamam que estão esquecidos. Realmente, a situação não é das melhores. Eu tentei adentrar a casa do seu Jesse, que é cadeirante, e quase que eu acabei ficando atolado. Nós vamos conversar com os moradores, que vão falar a real situação da Avenida Rolim de Moura. Estou me esquecida, porque a prefeitura vem com as carretas, com os carros ali de barro. Eu falo para arrumar aqui, só falo que aqui não foi mandado, só para lá. Então, para lá mora a gente, para cá não mora? Por que eles fazem isso com a gente? Mas, quando é tempo de voto, eles estão nas portas da gente, enchendo a caixa de papel, né? Eu já falei, se não fizer arrumar essa rua, dessa rua aqui, ninguém vai dar voto para ninguém. Essa rua vai ficar esquecida mesmo. Como esqueceram? Como já esqueceram, porque se eles precisam de nós, então a gente tem que lotar por queda da gente. Como é que nós vamos sair dentro de casa com um carro que não tem condições? O meu marido já caiu, não sei quantas quedas aqui, porque aqui estava um buraco. O carro é difícil sair, imagine para quem tem acessibilidade. Como é que vai sair? Vai botar asinha na cadeira para sair voando? É isso que eles querem? Há quanto tempo a senhora mora aqui? Essa coaba aqui não existia, estava começando desse tamanhinho assim. E para cá tudo era mata fechada. Aí, até hoje, eu estou aqui nesse lugar, dentro desses buracos, sem ter ninguém para olhar para nós. Está aí, portanto, toda a indignação dos moradores aqui da Avenida Rolim de Moura, que não para por aí. Aqui atrás tem um córrego. E durante as fortes chuvas, a água acaba transbordando as ruas, ficando inacessíveis aqui no bairro Boa Esperança. As demais são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.